Bom, estamos aqui. Eu sou a Cristina Alleman, sou professora de canto e tive a sorte de ter o Pedro Taveira como aluno. A gente conseguiu desenvolver um trabalho muito intenso. A gente transformou situações vocais de uma forma muito positiva. Ele é uma pessoa muito esforçada, muito dedicada, trabalha duro, trabalhador mesmo. Mudou toda a estrutura dele, vocal, para alcançar esse trabalho que a gente está agora. Não é qualquer pessoa que se dispõe a fazer o trabalho que eu apresentei a ele. E ele topou. E isso foi muito legal. Muito legal mesmo, porque o ganho... Bom, vocês estão ouvindo, né? Não dá para negar. É um ganho muito grande. Ele é um menino muito jovem. E essa voz que vem vindo, ela vai ficar cada dia mais bonita. Mais bela, mais bonita. E a cada dificuldade apresentada, com as dificuldades da juventude, a gente foi com muita paciência, conversando, trocando ideias. E ele foi amadurecendo. E isso é uma coisa muito bonita de se ver. Atualmente, pessoas que se dispõem a trabalhar, a trabalhar duro. Bem, as músicas. Ele tem um ritmo invejável. Pedro Taveira tem um ritmo invejável. E muito brasileiro, o ritmo dele. E eu acho que ele vai fazer um grande retorno a esse ritmo brasileiro, principalmente na voz. Tem uma dicção também muito brasileira. É uma dicção que todo mundo, todos os brasileiros conseguem compreender o que ele fala. E um timbre de voz marcante. Marcante. Timbre de voz muito marcante. Fora a simpatia, né? Pedro Taveira tem um coração de ouro. Ele se preocupa com as pessoas. É uma pessoa que é diferente. Aconteceram muitas coisas. Muitas coisas. Bom, estúdio. Parece que ele foi feito para cantar em estúdio. Para gravar. A cada vez que ele entra, parece que ele é um incrível Hulk. Cada vez que ele pisa no estúdio, ele cresce, 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 cresce. É muito legal, muito interessante ver isso, né? Quando a pessoa foi feita, foi talhada para uma situação, o quanto ela se desenvolve muito. Quando ela se encontra nesse espaço. Nesse espaço que é dela, né? No caso dele, que é gravar, cantar. Em show, ele tem uma personalidade bastante marcante e o carinho com os fãs. Sempre dando muita atenção, muito carinhoso com os fãs. E eu já cheguei a acompanhá-lo em show, para prepará-lo também para cantar. E é uma pessoa que quer fazer tudo de verdade e bem. Se esforça muito para fazer as coisas de verdade. E é necessário muita coragem para fazer isso. Muita coragem e autenticidade. E isso são qualidades muito, muito difíceis de se encontrar hoje em dia. Mas, quem sabe, é uma nova geração chegando. Como vocês se conheceram? Bom, o Pedro, ele me conta essa história, né? Ele foi na casa de um amigo e esse amigo tinha uma namorada. E essa namorada estava fazendo aula de canto comigo. E ela faz aula de canto. E daí ele pediu para que ela cantasse. Ficou instigando ela para cantar, cantar, cantar. E aí, o que aconteceu? Ela cantou. E ele ficou impactado com isso. Nossa, mas está fazendo aula de canto com quem? Ah, estou fazendo aula com a Cristina Alleman. Ela tem um jeito bem diferente. Ela é rígida na hora de trabalhar. Mas dá certo. Aí, Pedro Taveira me ligou uma vez, me ligou duas vezes. Estava meio enrolado para a gente começar as aulas. Eu sempre sou muito ocupada. E aí, então, a gente marcou essa primeira aula e fui eu lá. Fui lá dar aula para o Pedro Taveira. Era uma pessoa absolutamente diferente do que ele é hoje. Muito diferente. E aí, eu comecei a colocar a proposta para ele. E inicialmente, ele era uma pessoa inteligente. Começou a verificar tudo o que ele ia ter que fazer. E o trabalho que ele ia ter. E de repente, ele entendeu a proposta e foi. E está aí completamente transformado. Você vê o Pedro, antes de começarem as aulas, era uma pessoa. E agora, com as aulas, ele é outra pessoa. Mas é porque ele se esforçou demais. Se esforçou demais mesmo. Mesmo. Quis fazer direito. E a família dele, você conheceu o tio dele, a família dele? Ah, eu conheci a mãe dele, uma pessoa muito inteligente. O pai também, pessoas muito inteligentes. Pessoas que têm um raciocínio muito rápido. Aliás, Pedro tem um raciocínio muito rápido. E eu conheci essas pessoas. E até onde você acha que o Pedro vai? Até onde o Pedro vai? Até onde ele quiser. Ninguém vai segurar esse menino. Ele gosta muito de cantar. Eu falava para ele que o meu único trunfo com ele, para fazer ele trabalhar, é que eu identificava que ele gostava de cantar tanto quanto eu, ou até um pouco mais. E esse era o meu trunfo. Só assim que eu consegui fazer ele trabalhar. E ele notou isso. Curioso isso, né? Muito massa. A empatia é... Adora cantar. Tanto quanto eu. Ai, ai.